Alô galera de Estância, Cristóvão, TFC, Rony Brasil e Jairo Records, Fabrício C.D.Z. de Carinha. Olha esse mar, como ele está demais, olha esse homem, sou eu amor. Olha esse céu, esse lindo luar em nós, olha esse homem que quer mudar. Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo, hoje eu quero só ser teu. Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou, eu sinto falta de você, amor. Não, não me diga que acabou, quero ser teu amor. Já posso te chamar assim, amor, fala comigo, faz assim, amor. Diz que ainda sou teu amor, diz que eu sou teu amor. Olha esse mar, como ele está demais, olha esse homem, sou eu amor. Adelbrando gravações. Olha esse céu, esse lindo luar em nós, olha esse homem que quer mudar. Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo, hoje eu quero só ser teu. Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou, eu sinto falta de você, amor. Não, não me diga que acabou. Quero ser teu amor, já posso te chamar assim, amor. Fala comigo, faz assim, amor. Diz que ainda sou teu amor, diz que eu sou teu amor. Alô, minha galera de São Braz, é um prazer estar nessa cidade linda pela primeira vez. Toca Luanzinho, vai meu gorjinho. Luanzinho Moraes, ao vivo em São Braz. Olhando o teto pensando, eu fico imaginando onde você está. O copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar. Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar. Então me diz aí como é que tá, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade. E só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananá e nananá. No seu ouvido eu vou conchichar, como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada. Alô, meu parceiro Italo Yuri e toda a galera do Santa Maria. Olhando o teto pensando, eu fico imaginando onde você está. O copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar. Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar. Então me diz aí como é que tá, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade. E só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananá e nananá. No seu ouvido eu vou conchichar, como é que eu faço nananá e nananá. E só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananá e nananá. No seu ouvido eu vou conchichar, como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada. Meu parceiro Fábio CD, estamos juntos. Alô meu parceiro Emes, toca Luanzinho. Alô Vitor Dílias, sucesso meu parceiro. Alô minha galera de Teotônio Vilela, São Sebastião e Juqueiro, tô chegando, toca Luanzinho. E se eu despir minha alma, será que ela também te sinta? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis, reflita. Até o brando gravações. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Eu tenho certeza que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Tanto faz se você não me ama. Eu tenho certeza que posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Tudo bem, se é pra você me ama. Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Alô, Canção São Bahia, minha parceira Giovana e toda a galera da Rua Nova. Toca o Luanzinho. Esquina Azul, a marca que veste o playboyzinho. E no sax, ele, no pet. Toca, vai meu queridão. Parece um sonho, mas é real O que sinto por você Quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu Você sempre comigo É tudo que eu preciso Até o brando gravações Desde o dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Composição do meu parceiro Bruno Famoso A5 Me desculpa por tudo Se eu te magoei Me dá mais uma chance Pra prova que eu mudei Velhos momentos Velhos momentos Jamais serão Esquecidos e sim Guardados Sempre serão Lembrados Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Alô minha galera do Parque dos Faróis Conjunto Jardim Guajará E toda a região Toca o Luanzinho Alô Milton J.M. Estofados O melhor acabamento da região Alô Miel Boca o Luanzinho Oi meu gordinho Pegue suas coisas e vá embora Nossa relação acaba aqui Vai meu gordinho Tá perdoado só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se ponha aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo Esse medo profundo Composição do meu parceiro carioca Toca meu filho vai Alô Mateus Sushi e o bar No conjunto João Alves Toca o Luanzinho Hoje você levanta a mão E hesita em mim E esse tem me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se ponha aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo Esse medo profundo Campo do Brito São Domingos Em breve estaremos aí Vai meu gordinho Até o branco gravações Para que meus brothers Galera de Neópolis Meu parceiro Coutinho Alessandro Toca o Luanzinho Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte Me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela manda em você 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 Filha educada tem que obedecer Galera de Capela Galera de Capela Aqui da Vambor e Beca E Malhada dos Bois Galera de Cedro De São João e Propriá Vai meu gordinho Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de a... Me encontrou Papo vai e papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela manda em você É... E ela manda em você É... E ela manda em você Filha educada tem que obedecer E ela manda em você É... E ela manda em você É... E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Galera de Lagarto, Simão Dias e Paripiranga Galera de Fátima, Bahia Toca o Luanzinho Alô meu parceiro Agabiton RM Divulgações O Moral de Itapicuru Bahia Toca meu gordinho Tá tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha eu sou casado Eu sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na roupa Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente Você diz que sou lindo Eu não imagine Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Alô meu parceiro Ian Claro Vitória Viana Tamo junto Oi meu gordinho Tá tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha eu sou casado Eu sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você não deseja E só pensa na gente Verer não é poder Verer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Alô meu parceiro Ian Clário Vitória Viana E toda a galera de São Braz São Luanzinho Moraes ao vivo Alô meu parceiro G Anderson Toca o Luanzinho Adel Brando Gravações Pela circunstância do destino Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar É querer o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer um novo amor Então é você O novo namorado dela Então é você Quem diz quem vai casar com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faça ela Me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso invadi seus sonhos Pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima Estou torcendo Por vocês Muito prazer Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar a viver Vai meu gordinho Vai meu gordinho Você não precisa Se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Que quando ela chora Você não entende Não é com você Não se compreende É coisa da gente É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faça ela me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso invadi seus sonhos Pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima Estou torcendo Por você Alô, Caio Cd Isumoral de Tobias Barreto Toca o Luanzinho Essa aqui é nossa, hein? Toca o Luanzinho Luanzinho Moraes O Playboyzinho Sei que não é fácil Esquecer você Sei que não é fácil Você lembrar de mim Você com esse jeito Tão ergui serena Fecheu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Me veja diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a lua ama o mar Te amo como a lua ama o mar Te amo como a lua ama o mar Cabeça me deixou assim, és uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor, me tira desse sufoco, desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou, sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar, te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil, eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol, te amo como a praia ama o mar Paredinha sem massagem, paredão puro luxo, galera de Japaratuba Padroquinha Drinks, o melhor cafeteiro do estado Oh, Caluanzinho Adelbrando Gravações Alô meu parceiro e o Caleb, tamo junto Alô meu parceiro Emes, oh Caluanzinho Fiz o que foi preciso, essa farsa já não tem mais sentido Nunca mais vi seus sorrisos Chega de fingir que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador Me atende pelo nome, não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo? Tá estranho, faz a felicidade voltar Será? Será? Que tá gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Será? Será? Que tá gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Luanzinho Moraes O Playboyzinho Alô Vanessa do Marcos Freirion Ô Caluanzinho Fiz o que foi preciso, essa farsa já não tem mais sentido Nunca mais vi seus sorrisos Chega de fingir que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador Me atende pelo nome, não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo? Tá estranho, faz a felicidade voltar Será? Será? Que tá gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Será? 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 Que tá gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Minha parceira Ilma de Itabaiana Ô Caluanzinho Luanzinho Moraes O Playboyzinho Alô Canal Total Sucesso Tá estourado, hein? Ô Caluanzinho RM Divulgações E equipe Caça Farras De São Cristóvão Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei no seu Das frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O seu calor E sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? E sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha O Wellington C.D. de Teolândia, Bahia Meu amigo Guna E toda a galera da banda Nossa Cor Oi, meu gordinho Yuri Fest O moral dos paredões Alô, minha galera do Santa Maria Boca Luanzinho Me olhou Te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então Bateu a química Me beijou Gamba Me entreguei Em teus braços Já estava perdido Mas no começo Tudo é flores Aí veio o ciúme E a gente briga Você me pediu Um tempo Mas nem o tempo Acaba uma história De amor Estou sofrendo Por amor Estou com raiva Desse amor Estou chorando Por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Olá, minha galera De União dos Palmares Alagoas Em breve estarei aí Fazendo essa festa Linda pra vocês Meu parceiro Barrio E toda a galera Do clube da CG Música do meu parceiro Topete Mais um ano em trabalho Toca o Luanzinho Desde quando namorava Sempre me entregava Minha vida foi só pra você Tive medo de te perder Mas você brincou comigo E ficou com meu amigo E agora o que vai ser de mim Perdi a vontade de sorrir Quanto tempo passei Pra te conquistar As flores mais lindas Guardei pra te dar Fiz todo mundo E o seu Cantei na beira do mar Mas traição Eu não vou aceitar Porque fez isso comigo Foi dupla traição Sua e do meu amigo Porque fez isso comigo Foi dupla traição Sua e do meu amigo Eu não mereço isso Alô, minha galera de socorro Aquele abraço Ô, Caloanzinho Ô, Playboy Desde quando namorava Sempre me entregava Minha vida foi só pra você Tive medo de te perder Mas você brincou comigo E ficou com meu amigo E agora o que vai ser de mim Perdi a vontade de sorrir Quanto tempo passei Pra te conquistar As flores mais lindas Guardei pra te dar Fiz todo mundo E o seu Cantei na beira do mar Mas traição Eu não vou aceitar Porque fez isso comigo Foi dupla traição Sua e do meu amigo Porque fez isso comigo Foi dupla traição Sua e do meu amigo Eu não mereço isso Aquele abraço do Luanzinho Pra toda a galera massa Da cação Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Alô meu parceiro Perguntar onde mesmo você postou foto Sorrindo com o namorado Era tudo mentira É verdade que foto não revela fatos Você só é comprometida no status Admite você escolher o cara errado Você não tá melhor Porque você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Agora tá bebendo Esse óleo a fundo Entrega que tem algo acontecendo Vou ter que perguntar Ontem mesmo você postou foto Sorrindo com a namorada Era tudo mentira É verdade que foto não entrega fatos Você só é comprometido no status Admite você escolher o cara errado Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Mas é aí que eu te pergunto Valeu a pena me trocar Por esse vagabundo Aquele abraço pra o fã clube Foi meu gordinho Alô meus parceiros Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é a Julieta E eu seu Romeu Amor proibido Doença e sigilo Que faz bem Você me arranha E fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é a Julieta E eu seu Romeu Amor proibido Doença e sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Alô Adelso, Wallace E toda a galera do time da Rua D Alô Guilherme, meu primo E Nanda do Parque dos Faróis Tamo junto Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolou Amiga, não tô dando fora no meu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Vem, amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engole, chora e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sente nada Você é a pessoa certa, mas na hora errada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos maris das ruas E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Vem, amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engole, chora e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sente nada Você é a pessoa certa, mas na hora errada E não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar Me declarar pelos maris das ruas E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Elvis da coroa do meio Meu parceiro Erlson Menezes E toda a galera, nossa senhora das dores Lua, se morasse, o play vai sim Alô galera, distopias Barreto Em breve estarei aí Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem E tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem E tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que prende O olho safado que chama E uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Luanzinho Moraes Já chorou tanto a noite passada Fez tantos planos que agora são nada Tantas promessas que foram quebradas Tudo acabado por uma palavra Deixa aí Deixa aí se voltar é porque era seu Mas se não nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus Mas amanhã passa Deixa aí se voltar é porque era seu Mas se não nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus Mas amanhã passa e o sol vai nascer Uou, 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 uou Mas amanhã passa e o sol vai nascer Uou, 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 uou Mas amanhã passa e o sol vai nascer Igor Cedês, Laércio da Saveiro Minha Tobias Barreto, tô chegando Adel Brando Gravações Oi meu gordinho Já chorou tanto a noite passada Fez tantos planos que agora são nada Tantas promessas que foram quebradas Tudo acabado por uma palavra Deixa aí se voltar é porque era seu Mas se não nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus Mas amanhã passa Deixa aí se voltar é porque era seu Mas se não nunca te mereceu Sempre dói na hora do adeus Mas amanhã passa e o sol vai nascer Uou, 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 uou Mas amanhã passa e o sol vai nascer Uou, 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 uou Mas amanhã passa e o sol vai nascer Jefinho do céu tá nervoso Só toca o Luanzinho Varedão Avalanche de Riachão do Dantas Vitória ou Viana, tamo junto Alisson Cedeis, o Moral de Aracaju André Cedeis, o Moral de Bissuara Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas ao chão Da estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ele me apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois, zoou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Paredinha dois irmãos Paredinha salsicha Paredinha salsicha De Tobias Barreto Com o Luanzinho Oi, meu gordinho Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria e as folhas caídas ao chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele me apresenta o amor Que diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois doou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Igor Cedês, de Peão João Divulgações Fábio Cedês Júnior Lima O Moral de Itabaian Vai, meu gordinho Alô, minha galera de Feira de Santana Entre rios Esplanada e Alagoinhas Toca o Luanzinho Alô, Júnior Magnata Estoura, papai E mal a gente terminou E você colocou Outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo De me machucar Fez pior Passou com outro cara Em frente à minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na mesa de um bar Tô bebendo Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Alô, minha galera de Monte Alegre Tecana ideia E poço redondo Oh, meu gordinho Oh, meu gordinho Oh, meu gordinho É coisa de mulher safada Não seja cruel Não seja cruel Não consigo esquecer Michel, meu gordinho Michel do Conjunto Jardim Galera do Desterro Do Alto Alegre Bahia Oh, Caluanzinho Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Em teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Tem sonho É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Ouvi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fico, eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Bruno Ales Produções de Cansação Bahia RM Divulgações Itapicuru Bahia Vai, meu gordinho Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Em teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Tem sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Ouvi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Ouvi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Alô seu speed Um abraço do playboyzinho Galera de Ipirá, Monsanto Vamos chegando Alô Maurichinho Do conjunto Jardim Estourado Alô equipador Everton Son E paredão Farra de barão De Monte Alegre Como já sabendo Que não vai dar certo Adel Brando Gravações Mas é bem pior Não ter você por perto E se for errado Enquanto assim vai vir o acerto Assim vai vir o acerto Coadeando o fim só pra viver Nesse presente certo E se for o amor E se fosse ao contrário do avesso E se for o amor de trás E se for o amor de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem pra sempre Alô sim Alô sim Alô Silvio de aqui da ban E se for o amor de trás E se for o amor de trás pra frente E se for o amor de trás pra frente E se for o amor de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem E se for o amor de trás pra frente E se for o amor de trás pra frente Paredão Avalanche Tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela ser viú Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um beijo na boca Porque ela também tem coração Lua, Lua, Lua Lua, Lua Lua, Lua Lua, Lua, Lua Lua, Lua, Lua Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela ser viú Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um beijo na boca Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um beijo na boca Ela também tem coração Vai, meu gordinho, toca, vai Lua, Lua Lua, Lua, Lua Lua, Lua, Lua Lua, 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 Lua Lua, 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 Lua Lua, 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 Lua Lua, 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 Lua